Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Joel Rey, estará fazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabeloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos estar sobre o Belete, que diz que o Cruzeiro reativará o futsal e comentou a possibilidade dos projetos com o Barcelona O dirigente não deu muitos detalhes, mas disse que a modalidade é importante na formação de jovens jogadores Eu concordo totalmente, eu acho que é muito legal o Cruzeiro voltar aí pro futsal, beleza? É sensacional, né? O futsal é uma modalidade aí que é importantíssima, tanto na formação de atletas quanto ali pra entretenimento até da própria torcida, né? Pra ter mais modalidades pro clube, né? Provavelmente o Cruzeiro consiga algum patrocinador aí que queira bancar esse projeto do futsal Porque a marca Cruzeiro é muito grande e com certeza aí vai achar muito fácil alguém aí pra bancar isso aí, beleza? Antes de continuarmos aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever e ativar o sininho Compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí nos comentários a sua opinião se você é a favor ou contra a volta aí do futsal ao Cruzeiro, beleza? Porque agora eu vou cortar o papo furado, né? Mas não, tipo, só espera o segundo Segue nós lá no Instagram também, beleza? Primeiro link na descrição, ou se não você digita lá Cruzeiro é um cabuloso e eles vão ter tudo junto sem acento Que lá você não perde nada mesmo do Cruzeiro também, beleza? Lá sai primeiro, aqui está o vídeo Lá já saiu pra você a notícia, né? É só não sair em vídeo, mas você também não perde nada do cabuloso, beleza? Então agora bora cortar o papo furado e partir pro vídeo Porque o diretor de negócios internacionais do Cruzeiro, o ex-jogador Juliano Belletti Revelou que o clube pretende retomar ali o projeto do futsal O dirigente não deu muitos detalhes, mas disse que a modalidade é importante na formação de jovens jogadores Em entrevista ao canal da Raposa no YouTube, o dirigente também comentou A reaproximação celeste com o Ronaldo Fenômeno e a possibilidade de negócios com o Barcelona O Belletti disse o seguinte, abre aspas O Cruzeiro vai reativar seu futsal O departamento internacional está ajudando muito neste caminho Que não deixa de fazer parte da formação do desenvolvimento de novos talentos Muito grandes, né? Muitos grandes talentos do futebol brasileiro Como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Coutinho E de alguma maneira eles trabalharam no início da carreira deles no futsal E estamos trabalhando isso também O galera, o Belletti, ele disse que foi o responsável pela aproximação entre Cruzeiro e Ronaldo Fenômeno E iniciou a carreira profissional no Clube Celeste Hoje, segundo o Belletti, há um projeto digital entre a Raposa e o Real Valladolid Ou melhor, Valladolid também, né? Clube do qual o ex-atacante é o presidente e dono, né? E o Belletti disse o seguinte, abre aspas Uma das principais e primeiras coisas que fiz foi entrar em contato com ele O Ronaldo foi formado aqui no Cruzeiro Jogamos juntos no Sub-17, no Sub-20 E depois jogamos juntos na equipe da seleção brasileira Nos enfrentamos muitas vezes quando eles estavam no Real Madrid ou no Barcelona E fomos pentacampeões do mundo juntos Fizemos o contato e já existe esse relacionamento entre o Clube e o Ronaldo E também uma aliança digital com o Valladolid A partir daí, podem surgir outros tipos de negócio Frisou ali o Belletti, galera E um dos embaixadores do Barcelona ao redor do mundo é o Belletti, né galera? Que também comentou a possibilidade de negócios entre os clubes E sobre o Barcelona ele disse o seguinte, abre aspas Eu represento o Barcelona em qualquer ação internacional E tenho que identificar oportunidades de que maneira o Barça e o Cruzeiro poderiam trabalhar juntos Como o Cruzeiro pode oferecer uma condição de trabalho ao Barcelona E como o Barça pode contribuir com o Cruzeiro neste momento A troca de know-how, né, know-how é importante E uma parceria digital pode acontecer A parceria técnica, de repente, algum jogador nosso que tem talento diferenciado Chama a atenção do Barcelona e a gente tem mais acesso a essa negociação Frisou ali o Belletti, galera E ele explicou ainda como o Cruzeiro pode ganhar dinheiro com negócios internacionais, né? Ele disse o seguinte, abre aspas Primeiro é fazer as pessoas entenderem que a gestão é nova e é diferente E que estamos solucionando os problemas Que temos algo de interessante pra todo mundo Que é a nossa tecnologia de treino de futebol 100% brasileira A partir daí a gente coloca isso em todos os países pra colocar E começar a criar coisas diferentes e chegar a um nível comercial A gente criar estratégias e identificar oportunidades De que trabalhando a marca do Cruzeiro fora do Brasil Possa criar alianças comerciais e técnicas Para que logo o Cruzeiro tenha benefícios financeiros Só que durante a quarentena e pandemia a gente tem dificuldade Porque isso impede as nossas viagens e a vinda de gente de fora pra cá também Neste momento é análise de cenário E o departamento internacional existe há mais de 14 anos aqui no Cruzeiro E provavelmente é o único clube do Brasil que trabalha este departamento Acrescentou o Belletti E o ex-jogador, galera, ainda explicou alguns projetos que o Cruzeiro já desenvolveu, né? E ele disse o seguinte, abre aspas Já colheu muitos frutos A gente tem uma escola do Cruzeiro dentro de um colégio britânico na Tailândia Nós temos parcerias com instituições e governos Por exemplo, o Cazaquistão já enviou garotos pra treinarem na toca Com a metodologia do Cruzeiro que é 100% brasileira E você vai criando estratégias e observando oportunidades Pra que essas parcerias com clubes, confederações e governos Possam trazer recursos para o clube Que é importante ainda mais neste momento Acrescentou aí o Belletti E nessa parte tá ótimo, né, velho? Ele disse que o Cruzeiro deve ser o único clube brasileiro Que está com esse departamento internacional De negócios internacionais Que é uma coisa importantíssima pro clube, né? A gente tem que lembrar que o futebol hoje é muito negócio Claro, tem aquela paixão Mas é muito mais no financeiro E a gente precisa entender essa parte E o Cruzeiro precisa buscar ali uma maneira de explorar a sua marca, né? Ainda mais no momento de crise financeira No momento de pandemia E eu acho que o nosso departamento tanto financeiro ali, né? Departamento de marketing, essas paradas Estão fazendo ali, né? Boas ações pra saírem dessa crise Estão conseguindo, né? Estão tendo êxito e sucesso nessas suas medidas Tomara que dê tudo certo Que a gente consiga aí Essa recuperação, né? E que o futsal também venha E que essa parceria com o Barcelona também venha, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixe nos comentários a sua opinião Sobre a fala do Belete Sobre a volta do futsal no Cruzeiro O Belete já confirmou que vai voltar, né? Só falta a data ainda pra gente fechar isso aí, certinho? Então é nóis, galera Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui! 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 Fui!